Nós vamos então dar sequência ao estudo da nossa revista espírita, mês de maio de 1861, dando continuidade no item questões e problemas diversos. Nós iniciamos na semana passada uma carta do Sr. Jobá, lá de Bruxelas, na Bélgica, trazendo aqui uma carta interessante, uma psicografia interessante sobre algumas questões de orientações trazidas pelo Espírito, que se intitulava Tertuliano, que como nós vimos era uma personalidade do passado. E ele respondia a algumas dúvidas relacionadas à doutrina, por exemplo, Os magos, os sábios, os grandes filósofos e os profetas antigos não eram médiums? E ele então respondeu, A mediunidade é, pois, um favor aos que a possuem. Ele fala sobre a responsabilidade da mediunidade. Depois o Sr. Jobá, trazendo também aqui algumas outras questões relacionadas com trabalhos operários, ligados à metalurgia e tudo mais. E no final ele pergunta para Kardec se tem fundamento esse tipo de resposta vinda de um Espírito como Tertuliano. O que Kardec lembra aqui na questão 532 do Livro dos Espíritos, e depois aqui na questão número 294 e 291, falando sobre perguntas e interesses morais e materiais, e perguntas e intervenções e descobertas, também outros falando sobre tesouros ocultos e tudo mais, aqui então Kardec trouxe aqui algumas explanações sobre essa questão. E a respeito aqui do Espírito Tertuliano, o que Kardec coloca para nós aqui, vindo do Livro dos Médiuns, é falando que é difícil trazer a identidade de um Espírito que viveu em gerações antigas, e de quem nós não temos registros atuais. Então no caso Tertuliano viveu alguns séculos antes de Kardec, e portanto é difícil analisar a personalidade desse Espírito, mas o que ele coloca aqui é que não poderia haver materiais de identidade do Espírito de personagens antigas. Agora ele coloca, sobretudo, quando se trata de um ensinamento superior, o mais das vezes o nome é apenas o meio de fixar as ideias, considerando-se que entre os Espíritos, os que nos vêm instruir, o número dos desconhecidos na Terra é incontestavelmente maior. Porque a gente sempre tem essa ideia de que somente os Espíritos que já tiveram algum registro na história da humanidade são aqueles que vêm se comunicar conosco. E muitas vezes algum Espírito que viveu de uma forma anônima com relação à mídia, ou os registros aqui na nossa sociedade, eles continuam evoluindo no plano espiritual e trazem questões bastante esclarecidas. questões bastante profundas aqui para o nosso aprendizado. Bom dia, ajuda. Por isso, então, Kardec trouxe para nós essa resposta e dizendo que o que vale aqui nesse caso é analisar aquele que o Espírito propunha, trazia de ensinamento na sua época, e aquilo que ele continua trazendo no plano espiritual, falando principalmente que o Espírito pode, no plano espiritual, continuar como era ou apresentar a evolução, mas nunca ser pior. Se o Espírito se apresenta numa condição pior do que ele era, aí então deve se desconfiar da assinatura. É apenas uma questão aqui de localização com relação a esse assunto. Mas aqui na segunda parte, Kardec, então, depois de ter recebido essa comunicação do senhor Jobar, lá da Bélgica, ele traz uma outra, agora da Rússia, lá de São Petersburgo. Quando ele diz assim, né, as perguntas e respostas seguintes nos foram endereçadas por um de nossos correspondentes de São Petersburgo. e aí então vieram aqui simplesmente perguntas e respostas, Kardec analisou e depois ele deu o seu parecer. Eu queria me dar conta de qual pode ser o destino da beleza no universo. Não será um escolho que serve às provas? E aqui, então, ele faz uma referência à beleza física das pessoas, colocando, então, que se essa beleza não seria ali algo que provocaria ali as nossas fraquezas morais, que traria para nós uma dificuldade muito maior do que uma vantagem, né? Bom dia, Andréia. Porque aquilo que a gente sempre comenta, né, a beleza, né, na nossa cultura, a beleza física aparente de uma pessoa, ela pode trazer para nós ali muitas tentações, né, a sedução, o envolvimento, a cobiça. Então, se isso não seria um grande problema para a nossa evolução, né, então a gente está começando aqui, Andréia, dando sequência na segunda, na outra carta que Kardec recebeu lá da Rússia, de São Petersburgo, depois que nós conversamos sobre a carta do Sr. Jobar na semana passada. Então, ele perguntou, queria saber exatamente qual é o destino da beleza, qual é o propósito da beleza, se isso não seria um problema que serve às nossas provas. A resposta do Espírito. Cresce em tudo que se espera, espera-se tudo o que se ama e ama-se tudo o que é belo. Portanto, a beleza contribui para fortalecer a fé. Se muitas vezes ela se torna uma tentação, não é por causa da beleza em si, um dos atributos das obras de Deus, mas por causa das paixões que, semelhantes às árpias, murcham tudo o que tocam. Então, uma resposta bem sábia, a beleza é neutra, assim como a riqueza também é neutra, a inteligência também é neutra. Daquilo que nós já conversamos várias vezes, a beleza, a riqueza, a fama, o poder, a inteligência, são atributos perigosos, de acordo com as fraquezas ou virtudes que os homens apresentam. Então, elas em si não são boas, não são ruins, elas simplesmente são atributos. O que o homem, que a pessoa detentora desses atributos vão fazer com eles, aí já depende do caráter de cada um. Então, por isso é colocado para nós, que a beleza é um dos atributos das obras de Deus. Então, o indivíduo que nasce com a beleza física, o que ele vai fazer dentro do meio da sociedade, da comunidade onde ele convive, a forma como ele vai transitar utilizando essa beleza, vai depender dele. E as consequências vão depender também do seu caráter, da forma como ele lida com as consequências. A gente vai lembrar, por exemplo, a própria Condessa Paula, quando nós estudamos. Oi, Fabi, bom dia. Quando nós estudamos a Condessa Paula, lá no livro O Céu e o Inferno, lá nas entrevistas dos Espíritos Felizes, ela traz para nós exatamente isso. ela se colocava como uma mulher dela, uma mulher dentro que traz a riqueza, porque ela fazia parte da sociedade nobre da França na sua época, uma mulher muito bem relacionada, e utilizou tudo isso de uma forma proveitosa para o seu crescimento. E a sua desencarnação, o seu depoimento após a desencarnação, Kardec, Kardec, então, a classifica como um Espírito feliz, aquele Espírito que conseguiu cumprir a sua missão. Inclusive, existem ali alguns estudos que fazem uma relação entre ela e uma personagem do Evangelho segundo o Espiritismo que mostra ali a bondade, a generosidade, a caridade que ela praticava, mas ela fazia isso de uma forma anônima. Então, a gente vê um Espírito que traz esses grandes atributos, mas conseguiu lidar muito bem com isso. Mas aí ela alerta, a gente lembra que no caso, por exemplo, da prova da riqueza, ela pede para que nós deixemos essa prova por último, para que antes possamos desenvolver ali as nossas melhores faculdades, as nossas melhores virtudes, para então, quando a riqueza vier, nós tenhamos sabedoria e resistência moral para resistir a essas tentações. Então, mostra para nós aqui mais uma vez o que esse Espírito coloca, que a beleza é um atributo das obras de Deus que é absolutamente neutra, mas é por causa das paixões que nós então acabamos caindo, sofrendo as nossas quedas. Bom dia, Marião. Na outra pergunta, ele continua na mesma linha de raciocínio. E que dirás do amor? A resposta do Espírito. É um bem de Deus quando germina e se desenvolve num coração não corrompido, casto e puro. É uma calamidade quando as paixões a ele se misturam. Tanto eleva e depura no primeiro caso, quanto perturba e agita no segundo. É sempre a mesma lei admirável do eterno. Beleza, amor, memória de uma outra existência, talentos que trazês ao nascer. Todos os dons do Criador podem tornar-se venenos ao sopro excitante das paixões que o livre-arbítrio pode conter ou desenvolver. Então aqui uma resposta absolutamente clara e bem pertinente para essas questões que nós vemos no nosso dia a dia. Então, respostas envolvendo a beleza, o amor, memória de outra existência, talentos. Tudo isso, então, faz parte desses bons do Criador. e todos os dons de Deus, na verdade, nós vemos aqui que eles podem se tornar realmente venenos dependendo da forma como nós lidamos com ele. Como nós vimos daqueles cinco, pelo menos, atributos que podem ser ali, infelizmente, para nós, um abismo de muito sofrimento. Depois aqui ele coloca para nós também aqui a outra parte. Rogo a um espírito bom a gentileza de esclarecer-me quanto às perguntas que lhe vou submeter a propósito dos fatos relatados às páginas 222 e seguintes de O Livro dos Médiuns sobre transfiguração. Aqui a gente vê também que é uma forma de evocação que ele traz. Ele pede a um espírito a gentileza de esclarecer quanto às perguntas. E aí, então, o espírito responde. Pergunta lembrando que esse trecho aqui do Livro dos Médiuns é do capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. São algumas perguntas técnicas de uma situação aqui que essa pessoa que escreveu a Kardec já acabou conhecendo ali na sua comunidade. Ele diz assim, se no aumento de volume e peso da mocinha das cercanias de Saint-Étienne, o fenômeno se produzia pelo adensamento do seu perispírito combinado com o de seu irmão, como é que aos olhos dela que deveriam ter ficado no mesmo lugar podiam ver através da espessa camada de um novo corpo que se formava diante deles. Então, a situação é assim. Na transfiguração, nós temos aquela situação em que o espírito envolve um encarnado e aí então ele começa a se materializar. A visão das pessoas ali que estão acompanhando encarnadas, aquela pessoa que está encarnada começa a mostrar uma nova aparência, porque o espírito começa, através do adensamento do seu perispírito, a aparecer para as pessoas e, portanto, aquela pessoa que está encarnada ela começa entre aspas a desaparecer, porque o outro perispírito começa então a prevalecer ali na sua aparência. E a pergunta que ele faz é uma pergunta muito técnica, bem estranha até. Bom dia, Dizinho. Bem estranha, mas não deixa de ser uma curiosidade natural para quem está observando um fenômeno. Ele coloca para nós assim, no momento em que esse espírito começa então a adensar o seu perispírito e ofuscando a presença daquela pessoa que está encarnada, no caso aqui da mocinha, dessa jovem que fica ali presente, como é que ela vai conseguir enxergar se o irmão dela, que é o espírito desencarnado, adensou o seu perispírito, tornou ele denso, tornou ele sólido, digamos assim. Porque aí então é como se o perispírito dele tampasse a visão dela. Então é uma pergunta bem curiosa, bem objetiva, por isso é colocada mais uma vez aqui para a gente ver. Se no aumento de volume e peso da mocinha das cercanias de Saint-Etienne o fenômeno se produzia pelo adensamento de seu perispírito combinado com o de seu irmão, como é que os olhos dela que deviam ter ficado no mesmo lugar podiam ver através da espessa camada de um novo corpo que se formava diante deles. E ele responde ao espírito como veem os sonâmbulos com as pálpebras fechadas pelos olhos da alma. Então é a dupla vista que faz com que ela consiga ter uma visão daquilo que acontece à sua volta mesmo que o espírito do irmão, o perispírito do irmão se adense sobre ela dando a ela então uma nova aparência. E ela então vai desaparecendo. então são esses fenômenos de bicorporeidade e transfiguração. E tem um caso interessante aqui também que logo no início ele pergunta se no aumento de volume e peso da mocinha. Então também já foi testado o próprio William Crookes ele fez uma experiência das tantas que ele fez na sua época em que uma pessoa encarnada tinha um determinado peso uma determinada altura e volume da mesma forma e aí então quando acontecia essa combinação entre o perispírito do desencarnado junto com o perispírito daquele encarnado e aí começava a mudar sua aparência o peso da pessoa também começava a se transformar começava a ficar mais pesado então uma jovem uma jovem adolescente que tem ali um peso por volta dos seus 60 quilos por exemplo ela passa a ter 80 quilos e isso porque o espírito o perispírito do desencarnado se adensando acaba também criando massa e essa massa interfere no peso da balança algo muito curioso um fenômeno realmente bastante interessante pois é interessante né Andréa então vem aqui para nós essa parte na próxima pergunta Kardec continua ainda relacionando aliás a pessoa que escreveu a Kardec o comunicante continua nessa mesma linha de fenômenos ele diz assim no fenômeno citado o corpo aumentou no fim do capítulo 8 está dito ser provável que se a transfiguração tivesse ocorrido sob o aspecto de uma criancinha o peso teria diminuído proporcionalmente então só para a gente alinhar aqui né alinhar as ideias né então quando o espírito quando o espírito traz ali na sua aparência um corpo maior significa então que quando ele começa a adensar o corpo não apenas aumenta como o peso também mas se for ao contrário o encarnado for uma pessoa que tem um corpo grande e vem um espírito né numa condição infantil e se materializa para ele a lógica diria que esse corpo também diminuiria então por isso que ele coloca né está dito ser provável que se a transfiguração tivesse ocorrido sob o aspecto de uma criancinha o peso teria diminuído proporcionalmente e aí então ele traz a dúvida dele não posso me dar conta conforme a teoria da irradiação e da transfiguração do perispírito de que este possa tornar-se melhor que um corpo menor que um corpo sólido parece-me que o último deveria ultrapassar os dois perispíritos combinados aí a resposta do espírito como o corpo pode tornar-se invisível pela vontade de um espírito superior o da mocinha também se torna invisível pela força de um poder independente de sua vontade ao mesmo tempo combinando-se com o do menino o seu perispírito pode formar e realmente forma a imagem dessa criança a teoria da mudança do peso específico te é conhecida então é ali a sobreposição dos perispíritos e os fenômenos vão acontecendo tanto na materialização como na desmaterialização daquele encarnado então são fenômenos curiosos que vão surgindo para nós que deve ser realmente algo bastante interessante Dudu colocou mas o perispírito da criança e do adulto sendo os mesmos pesos não seria igual ou estou falando bobagem não nesse caso aqui mostra que há uma diferença entre eles e a dúvida que é colocada é se o peso da jovem se a jovem tem ali um peso e um tamanho o peso e um tamanho e o espírito traz um volume maior passa a ser maior a aparência mas ele perguntou e se for o contrário se vier uma criança por exemplo que vai se juntar a essa mocinha a aparência seria da criança ou da mocinha porque a mocinha tem um corpo já o corpo da adolescente digamos assim e a criança tem um corpo menor e o espírito responde daria nesse caso o corpo da criança porque aí então os espíritos trabalhariam nesse processo de invisibilidade é bom de André vou ler de novo aqui André só pra você acompanhar no fenômeno citado o corpo aumentou foi o que a gente viu aqui em cima aqui mais uma vez olha se no aumento de peso e volume da mocinha das cercanias de Santo Etienne o fenômeno se produzia pelo adensamento do seu perispírito combinado com o de seu irmão como é que aos olhos dela que deveriam ter ficado no mesmo lugar podiam ver através da espessa camada então a mocinha encarnada o irmão desencarnado o irmão se materializa através dela depois aqui pergunta no fenômeno citado o corpo aumentou porque o irmão dela nesse caso como nós vimos trazia ali um volume maior no seu organismo e o seu perispírito tinha esse mesmo formato e foi colocado então no fim do capítulo 8 está dito ser provável que se a transfiguração tivesse ocorrido sob o aspecto de uma criança de uma criancinha o peso teria diminuído proporcionalmente não posso me dar conta conforme a teoria da irradiação e da transfiguração do perispírito de que este possa tornar-se menor que um corpo sólido porque o corpo sólido é o dela o da criança é aquele que se sobrepõe sobre ela sobrepõe a ela então significa que a aparência seria ainda desse corpo sólido dessa jovem que tem o corpo formado ou da criança que se sobrepõe a ela a resposta aqui então como o corpo pode tornar-se invisível pela vontade de um espírito superior o da mocinha também se torna invisível pela força de um poder independente de sua vontade ao mesmo tempo combinando-se com o do menino o seu perispírito pode formar e realmente forma a imagem dessa criança a teoria da mudança do peso específico te é conhecida Kardec fala sobre isso a mudança do peso de acordo com a densidade como se pesa um perispírito sabendo que aumentou ou diminuiu nesse caso você pesa o corpo do médium que está ali oferecendo condições para que haja materialização então se vamos supor que essa jovem tenha 60 quilos como eu coloquei para vocês ela sendo pesada ela passa a ter 80 houve um aumento do peso dela ou então houve uma diminuição então através da mensuração do corpo do médium que é possível fazer esse fenômeno então é bem curioso mesmo então tem um livro interessante foi até a Miriam que me deu de presente esse livro de William Crookes que fala sobre transfiguração então mostra por exemplo uma pessoa que fica com o corpo deformado ela fica com o pescoço mais comprido e tudo isso por causa do fenômeno de materialização daquele espírito que auxilia através da manipulação de furgos dando uma aparência diversificada e a Miriam também me deu um outro livro chamando cartas a mulher que falava com os mortos era uma paraense eu me esqueci o nome dela agora mas na própria capa do livro mostra ela sentada numa cadeira de vime daquelas cadeiras de balanço mostra ela translúcida podendo se ver através dela quase transparente podendo se ver a cadeira através dela porque acontece esse processo de desmaterialização então são fenômenos de efeitos físicos que realmente nos chamam a atenção André colocou o X da questão é que outros espíritos ajudam no fenômeno tornando-o invisível foi que teve sim nesse caso há necessidade mesmo ali de espíritos bastante conhecedores na manipulação de fluido para que o fenômeno aconteça e ele aconteceu naturalmente não apenas por uma brincadeira Ana Prada a mulher que falava com os mortos essa mesma então os espíritos então trabalham para que o fenômeno aconteça com o objetivo o objetivo de causar uma impressão o objetivo de atestar a realidade do mundo espiritual de chamar a atenção das pessoas tem um objetivo esses espíritos mais sábios não se dariam ao trabalho de fazer isso tudo por causa de uma brincadeira se a reunião é séria se o objetivo é sério de fazer uma divulgação sobre a realidade do mundo espiritual aí nesse caso os espíritos se dedicam a isso assim como também ali no início os espíritos batedores eram aqueles que chamavam a atenção daquela sociedade quando Kardec fazia ali os seus primeiros estudos nas mesas girantes então eram espíritos apenas dizendo olha nós estamos aqui no momento no momento em que chamou a atenção dos pesquisadores como Kardec aí então vieram os espíritos capazes de dar de darem uma resposta mais sábia para as perguntas que eram feitas para trazer realmente agora a realidade do mundo espiritual Fabi colocou não é só a aparência que muda se a gente tocasse o corpo sentiria modificação sim porque é materialização a gente vai lembrar de Eusapia Paladino que era uma médium italiana e ela auxiliava na materialização do espírito chamado Kate King e aí então esse espírito se materializava nesse caso do lado dela não era assim um corpo sobreposto ao outro era uma doação de fluidos mas ali então o espírito se materializava e era possível inclusive aferir-se nas vitais sentir a pulsação a temperatura do espírito então é bem curioso mesmo esse tipo de fenômeno de materialização e naquela época no final do século XIX começo do século XX eram muitos dos pesquisadores que se dedicavam a esses fenômenos e foi o que a gente comentou outras vezes daquela outra vez em que eles se dedicavam muito mais à pesquisa do fenômeno do que à filosofia espírita então a ideia não era você estudar sobre transformação moral evolução do espírito a ideia da reencarnação provas e expiações eles se dedicavam ao estudo dos fenômenos por isso eram chamados de pesquisadores e eles escreviam livros nesses livros contendo ali apenas o resultado das suas investigações não era o caso por exemplo de Léon Delis que trazia para nós ensinamentos valiosos que auxiliavam na transformação do indivíduo na sua evolução então nós tínhamos quatro grandes conhecidos que eram exatamente o William Crookes o Cesare Lombroso o Gabriel Delany e nós tínhamos também o Alexander Aksakov que era um russo então esses quatro eram grandes pesquisadores que os seus livros estão aí à disposição para quem quiser ler continua aí à venda disponível para quem quiser Fabi colocou igual a flor e o chocolate ela já pensou como será que o médium se sente ele pode muitas vezes estar em um estado de transe ele pode não ter essa percepção porque como a gente já viu também na doação de ectoplasma o Chico e outros médiums também eles ficavam absolutamente inconscientes enquanto o fenômeno acontecia o Fabi colocou ainda acho que a ideia era dar a prova irrefutável da existência de uma série de coisas que a ciência ainda não podia explicar mas que existem existem para um dia conseguirmos estudar e compreender pois é e assim vai André colocou não é assunto da aula mas até hoje não consigo entender a transfiguração de Jesus no monte afinal ele se transforma ou forma mais dois acho muito complexo ali na transfiguração do monte era a imagem de Jesus se transformava na imagem no caso de Moisés por exemplo mas a gente pode depois André pegar esse texto todo e analisar com mais cuidado fazer a leitura dele completa depois a gente analisa da próxima vez me lembra que a gente faz isso daí para poder analisar esse trechinho e fazer uma pesquisa sobre ele também inclusive temos vários estudos sobre isso também mas vamos lá número 6 após haver dissipado uma a uma das minhas dúvidas e reafirmado minha fé na sua base o espiritismo me deixa uma questão não resolvida Eila como os espíritos novos que Deus cria e que se destinam a um dia tornar-se espíritos puros depois de terem passado pela peneira de uma multidão de existências e de provas saem tão imperfeitos das mãos do criador que é a fonte de toda perfeição e não se melhoram gradualmente se não se afastando da sua origem Então ele já começa a falar aqui sobre os espíritos novos recém-criados por Deus porque que alguns deles evoluem rapidamente e outros ficam estagnados mantendo aquela mesma imperfeição que tinham no início A resposta Este é um mistério que o eterno não nos permite penetrar Antes que nós espíritos errantes e o encarnados tenhamos atingido a perfeição que nos é indicada graças à bondade divina perfeição que novamente nos aproximará de nossa origem e fechará o círculo da eternidade Então nós já tivemos inclusive respostas assim no próprio livro dos espíritos em que quando havia pergunta sobre questões quando os espíritos foram criados como eles foram criados então os espíritos respondem que nós não sabemos que essa é uma revelação que somente cabe a Deus e aqui é a mesma coisa por que um espírito pega esse caminho e não o outro depois que ele é formado por Deus o espírito disse não sabemos são ainda mistérios que os espíritos comuns digamos assim não podem ainda alcançar Kardec então faz uma observação sobre isso nosso correspondente não nos diz qual é o espírito que lhe respondeu mas a sabedoria de suas respostas prova que não é um espírito vulgar que realmente nós vimos ali pela forma como ele responde realmente um espírito que traz uma boa vontade a boa fé e também conhecimento sobre o assunto vai com Deus Fabi beijo pra todos lá então colocando aqui pra nós ele não diz qual é o espírito mas a sabedoria de suas respostas prova que não é um espírito vulgar eis o essencial porquanto não se sabe o nome como não se sabe o nome pouco importa nada temos a dizer quanto as primeiras respostas que concordam em todos os pontos com o que nos foi ensinado provando que a teoria que demos nos fenômenos espíritas não é produto de nossa imaginação visto ter ser dada por outros espíritos em tempos e lugares diversos e fora de nossa influência pessoal então Kardec utiliza essa orientação dada por espírito como um reforço aquilo que se encaixa na concordância universal dos ensinos dos espíritos então aqui mostra que as respostas que foram dadas no livro dos médiuns não foram respostas que se basearam na imaginação daqueles que participaram já que num local diferente em época diferente vieram respostas que se afinizavam que tinham muitas semelhanças com aquilo que foi apresentado Dudo colocou aqui o trajeto do primitivismo pretérito pode ser esse fato de não saber como seria criado na verdade a gente fala aqui do que no passado porque conforme os espíritos já orientaram Deus está constantemente criando mas o que a gente vai lembrar é que essa criação dos seres passam por diversas fases da evolução desde os seres mais primitivos que vão evoluindo até chegarem na condição humana para chegarem nessa condição humana nós já vimos também aqui no próprio livro dos espíritos que muitos espíritos passam por uma fase de transição que não acontece aqui no nosso mundo acontece em mundos primitivos que nós ainda não conhecemos então o próprio planeta terra no início na sua condição de planeta primitivo ele era ali o berço digamos assim o berçário de um grupo de espíritos muito grandes muito grandes que vieram para cá para poder se desenvolver e depois vieram espíritos também que vieram de outras frentes de outros lugares para reencarnar aqui no nosso meio e houve então essa mistura então as coisas acontecem em tempos tão antigos e de formas que somente os espíritos que são ali os próprios engenheiros e arquitetos como André Luiz chamava lá no Evolução em Dois Mundos são esses espíritos que tem esse conhecimento agora quanto a nós espíritos comuns nós estamos ainda trabalhando pela nossa evolução por exemplo Capela no caso ali que houve essa grande migração de espíritos Kardec também fala sobre isso no final do livro A Gênese das gerações das novas gerações de espíritos que vem de outras esferas que estão novamente passando por essa fase de transformação do mundo mas que já houve uma anterior também então são ali situações que vão acontecendo em tempos em que nós não compreendemos e muitos dos espíritos que agora colaboram por exemplo para a formação da base da doutrina espírita são espíritos contemporâneos a nós que trazem ali um conhecimento pelo desenvolvimento pela sua evolução mas que não participaram também desse período e não alcançam esse conhecimento então é algo realmente difícil da gente adentrar vamos em frente aqui então ele diz assim para nós ainda Kardec reafirmava então aqui que essa resposta ela reforçava aquilo então que o livro dos médiuns trazia apenas a última resposta não resolve a pergunta feita vamos tentar remediá-la digamos primeiramente que a solução pode ser facilmente deduzida do que está dito com alguns desenvolvimentos em o livro dos espíritos sobre a progressão dos espíritos questão número 14 seguintes temos pouca coisa a acrescentar os espíritos saem das mãos do criador simples e ignorantes mas nem são bons nem maus do contrário desde a sua origem teria Deus votado uns ao bem e a felicidade e outros ao mal e a desgraça o que não estaria bem não estaria nem conforme a sua bondade nem de acordo com a sua justiça no momento no momento de sua criação os espíritos não são imperfeitos se não do ponto de vista de desenvolvimento intelectual e moral como a criança ao nascer como o germe contido na semente da árvore mas não são maus por natureza ao mesmo tempo neles se desenvolve a razão o livre-arbítrio em virtude do qual escolhem uns o bom caminho outros o mal fazendo que uns cheguem ao objetivo mais cedo que outros mas todos sem exceção devem passar pelas vicissitudes da vida corporal a fim de adquirir experiência e ter o mérito da luta ora nessa luta uns triunfam outros supundem porquanto os vencidos possam sempre se reerguer e resgatar os seus fracassos essa questão levanta outra mais grave que muitas vezes nos tem sido apresentada é a seguinte Deus que tudo sabe o passado o presente e o futuro deve saber que tal espírito seguirá o mau caminho sucumbirá e será infeliz nesse caso por que o criou? ora por certo sabe Deus perfeitamente a linha que seguirá um espírito pois de outro modo não teria ciência soberana se o mau caminho no qual se aventura o espírito devesse fatalmente conduzi-lo a uma eternidade absoluta de penas e sofrimentos se porque tivesse falido lhe fosse sempre negado reabilitar-se a objeção acima teria uma força de lógica incontestável e talvez aí residisse o mais poderoso argumento contra o dogma dos suplícios eternos nesse caso impossível é sair do dilema ou Deus não conhece a sorte reservada à criatura e então não tem soberana ciência ou se a conhece ele a criou para ser eternamente infeliz e portanto não tem soberana bondade com a doutrina espírita tudo concorda perfeitamente e não há mais contradição Deus sabe que um espírito tomará o mau caminho conhece todos os perigos de que este se acha semeado mas sabe também que dele sairá e que não haverá para ele se não atraso e em sua bondade e para de facilitar multiplique em sua rota as advertências salutares das quais infelizmente nem sempre ele aproveita é a história de dois viajantes que querem alcançar um belo país onde viverão felizes um sabe evitar os obstáculos as tentações que o fariam parar no caminho o outro por imprudência choca-se contra os mesmos obstáculos leva a quedas que o atrasam mas chegará por sua vez se no caminho pessoas caridosas o previnem dos perigos que correm e se por presunção não as escuta mais repreensível será por isso o dogma da eternidade absoluta das penas é atacado violentamente por todos os lados não só pelo ensino dos espíritos mas pela simples lógica do bom senso sustentá-lo é desconhecer os atributos mais essenciais da divindade é contradizer-se afirmando de um lado o que se nega do outro ele cai e as fileiras dos seus partidários se esclarecem dia a dia de tal sorte que se é absolutamente necessário nele crer para ser católico em breve não haverá mais verdadeiros católicos assim como hoje não os haveria se a igreja tivesse persistido em fazer artigo de ferro do movimento do sol e dos seis dias da criação insistir numa tese que a razão repele é desferir num golpe fatal na religião e dar armas ao materialismo o espiritismo ao contrário vem reavivar o sentimento religioso que se verga aos golpes aplicados pela incredulidade dando sobre as questões do futuro uma solução que o mais severo raciocínio pode admitir rejeitá-lo é dispensar a tábua de salvação bom dia embaixador então o que Kardec coloca pra nós aqui o correspondente lá então trouxe essa questão de que se Deus criou os espíritos imperfeitos por que que uns escolhem o caminho do bem outros escolhem o caminho do mal aí Kardec coloca inicialmente aqui ele já faz traz pra nós um viés falando sobre a eternidade das penas que ele aborda lá no quarto livro do livro dos espíritos falando pra nós aqui que a ideia de um espírito que nasce já condenado pra ser eternamente ruim vai nos colocar em dois pontos primeiro ou Deus não sabia que esse espírito não seguiria por esse caminho do mal do erro ou Deus criou esse espírito pra ser mal e aí ele deixaria de ser ou soberanamente ciente do resultado de sua criação ou não seria soberanamente bondoso pra criar um espírito pra evitar que ele então se desviasse nessas duas e aí então Kardec coloca primeiro então que esse espírito todos são criados na verdade na condição ainda de espíritos limitados no conhecimento e limitado nos seus valores já que nós lembramos que esses espíritos nada são do que evolução o desenvolvimento de seres ainda primitivos que vieram ainda vivendo em função dos seus instintos em função do ambiente e das condições em que foram criados quando passam a condição humanoide como a nossa a condição humana na verdade ele então começa a despertar a sua consciência despertar os sentimentos despertar os seus valores ele é constantemente estimulado pelo ambiente onde ele vive e pelas suas necessidades a desenvolver o seu intelecto e consequentemente desenvolver os seus valores pra que possa valorizar ou se modificar de acordo com aquilo que ele traz e com as experiências que ele vive e aí a partir dali ele começa então a usar o livre-arbítrio que também é um outro atributo divino que começa nele a se desenvolver quando ele faz uma escolha equivocada ele não é condenado eternamente por aquele caminho porque exatamente a ideia da condenação eterna como Kardec coloca vai fazendo com que cada vez mais pessoas tirem da sua realidade do seu entendimento essa ideia do inferno essa ideia de que ele vai sofrer pra sempre que não tem mais nenhum jeito nenhuma solução mas pelo contrário quando nós falamos que através das provas das expiações da reencarnação que são mecanismos que fazem parte das leis divinas esse espírito será sempre estimulado a modificar o seu caminho conforme ele se modifica ele passa então a evoluir e foi que Kardec depois aqui no final ele deu esse toque quando ele diz assim se pra você ser religioso como o caso do católico que era a religião predominante na França naquela época se pra você ser católico você precisa acreditar que existe um paraíso ocioso ou que existe um inferno de uma condenação eterna então as pessoas vão passar a não ser tão católicas como se esperava anteriormente e isso faria com que a religião fraquejasse e daria armas ao materialismo que combate as religiões porque é um dogma que simplesmente não pode ser compreendido pela pura lógica quando nós procuramos entender o amor de Deus e a ideia de que Jesus coloca que nenhuma ovelha se perderá quem são aqueles que são lançados no inferno então pra se perderem definitivamente então nós vamos encontrando as contradições e exatamente ali a chave da reencarnação vem trazer pra nós agora um novo entendimento sobre tudo isso porque será se um espírito nessa encarnação como nós vemos hoje trazendo isso pra nossa realidade cotidiana você liga a televisão assiste aos jornais observa nas ruas pessoas que cometem os crimes dos mais bárbaros a ideia inicial é que essas pessoas estão cometendo pecados graves e serão condenadas eternamente mas aí nós nos esquecemos mas peraí e se numa nova encarnação esse espírito então voltar trazendo ali elementos que vão direcioná-lo na sua evolução vai trazer então limitação vai trazer pra ele então companhias ambientes situações que vão ali forjando-o através ali de marteladas através do calor fazendo ali a forja do metal como um simbolismo pra nós fazendo com que ele vá se modificando nas circunstâncias se ele resiste ele terá novamente outras e outras e outras encarnações por exemplo pra trazer pra ele essa nova ideia ou como nós podemos ver como vimos ontem André estudando o livro Bastidores da Obsessão nós encontramos então aqueles espíritos que são bastante endurecidos que nós vimos ali o doutor Tertuliano acho que é Tertuliano acho que é esse o nome dele não me lembro mas nós falávamos ontem daquele espírito mentor daquele obsessor que era ali o grande espírito líder daquela facção no plano inferior do mundo espiritual e que ele tinha aquela maldade aquele endurecimento mas que na verdade são escolhas que ele acabou fazendo mas aí nós pensamos quanto tempo ele vai levar pra poder se modificar da mesma forma que nós vimos também lá no livro Libertação do Espírito Gregório que era aquele espírito endurecido nos planos inferiores do mundo espiritual nas dimensões inferiores do mundo espiritual então a gente vai perguntar quanto tempo será que ele demora pra poder sair dessa condição mas aí nós estamos colocando a nossa visão e a nossa percepção do tempo pra algo que nós ainda não compreendemos que é o tempo de Deus pra que as coisas vão se resolvendo se um planeta como o nosso levou 4 bilhões e meio de anos pra se formar pra chegar onde nós estamos hoje significa que o tempo de Deus na verdade podemos dizer que Deus não tem tempo as coisas simplesmente acontecem dentro do seu ritmo natural e quando nós falamos em espíritos mesmo que esses espíritos demorem séculos ou até mesmo milênios pra sua transformação continua dentro desse tempo natural estabelecido por Deus mas que esse espírito certamente atrasa a sua evolução mas nós não temos prazo pra dizer olha daqui tantas gerações você obrigatoriamente vai ter que alcançar a condição de um espírito puro de tantas reencarnações não existe uma cota somos nós que pelo fato da nossa mente estar condicionada a essa ideia de tempo pra que as coisas vão acontecendo já que a nossa visão ela se reflete na movimentação do nosso planeta e na nossa evolução biológica nós temos dois elementos muito marcantes que trazem pra nós que fixam em nossa mente a ideia de tempo então você tem tantos anos de vida você vai vivendo essas marcas conforme você vai evoluindo condição de criança de adolescente de adulto depois envelhecimento depois desencarnação pra nós esse é um prazo que nós temos pra fazer as coisas então a gente fica pensando por que Deus não tem pressa pra fazer com que esses espíritos se modifiquem agora porque nós estamos colocando Deus pra viver o nosso tempo terreno e não nós tentando entender o tempo universal de Deus se é que nós podemos usar essa expressão então temos assim uma dificuldade muito grande de entender essas coisas então o espírito seguindo aqui esse artigo pois não o nosso tempo é completamente limitado dentro das nossas percepções exatamente André e é natural porque a ideia do nascer e morrer pra nós são dois marcos que impactam bastante nossa existência você nasce é quando o relógio começa a contar e você morre é quando o relógio para porque a nossa embora nos entendamos como seres biológicos como seres espirituais imortais a nossa vida biológica é muito marcante pra nós então nós vemos assim olha você tem essa única chance pra dar certo e não é à toa que nós vemos por exemplo já falamos sobre isso também na nossa sociedade quando um jovem desencarna uma criança desencarna quando dizem pra ele olha poxa quando dizem sobre ele poxa vida ele tinha toda a vida pela frente porque tinha a vida dele por acaso acabou na nossa percepção a vida biológica acabou mas pro espírito imortal e de todas as oportunidades que ele vai ter depois isso continua então o espírito que reencarna pois é ele sempre terá a vida pela frente mas na nossa visão geral da nossa cultura do nosso mundo em que a nossa percepção é essencialmente material a ideia da imortalidade pra nós não cabe ela é um objeto de fé mas a nossa fé é muito vacilante quando nós vivemos aqui a realidade do mundo físico então nós estamos ainda entrando nessa fase de despertamento da consciência e quando nós estivermos realmente despertos aí sim nós perceberemos que a morte tem outra concepção e não essa que nós temos hoje em que a morte é motivo de lamentação a morte é motivo de temor de medo que a morte traz pra nós ali uma angústia muito grande porque ao entendermos a imortalidade a morte será uma transformação e o espírito assim como todos aqueles que convivem com ele rapidamente terão um entendimento de que ele continuará sua evolução de que ele continuará avançando então eis aí pra nós a diferença do nosso tempo agora pra esse tempo da imortalidade e nós estamos falando da imortalidade e Deus fala de eternidade aquilo que não tem começo e aquilo que não tem fim o que pra nós também dá um nó na nossa cabeça como é que a coisa pode ser transformada assim como é que a coisa pode lidar assim algo que não tem começo mais uma vez se a nossa mente está sempre condicionada a ter começo meio e fim todas as nossas práticas no dia a dia começo meio e fim então eis aí a questão que a gente vai perceber e Kardec então traz essa explicação o entendimento de Deus sobre o destino de cada um o entendimento de Deus sobre a trajetória de cada espírito e que não tem aquela preocupação de dizer ele tem que avançar logo pra chegar ali ele vai conquistar essa condição elevada então meus amigos é isso esse nosso tema aqui então vieram então algumas questões desse correspondente de São Petersburgo trazendo então essas duas questões sobre fenômenos de efeitos físicos que é bem interessante da gente ver esse tema uma pena que a gente não está em contato com ele sempre pra poder pegar exemplos pegar livros que infelizmente não é não é não é não é tão tão não estamos tão direcionados a esses assuntos mas depois aqui no final vem aquele que é o mais interessante que é colocado pra nós aqui no final número 6 quando ele fala como os espíritos novos que Deus cria e que se destinam a um dia tornar-se espíritos puros depois de terem passado pela peneira de uma multidão de existências e de provas saem tão imperfeitos da mão do criador que é a fonte de toda perfeição e não se melhoram gradualmente se não afastando de sua origem quer dizer parece que eles se distanciam cada vez mais de Deus naquela proposta que eles têm de se tornar imperfeitos e a resposta foi bem tranquila né esse é o mistério que o eterno não nos permite penetrar antes que nós espíritos errantes ou encarnados tenhamos atingido a perfeição que nos é indicada graças a bondade divina perfeição que novamente nos aproxima de nossa origem e fechará o círculo da eternidade né eis aqui então a análise que Kardec fez ainda assim dizendo pra nós que Deus é soberano justo soberanamente bom soberanamente ciente de tudo fazendo com que todos nós então sigamos aqui o nosso ciclo natural então a doutrina vai nos abrindo a mente também pra essa ideia né então sabendo que nós viemos de algum lugar e estamos indo pra algum lugar na verdade não é um lugar geográfico nós viemos com uma condição e agora estamos avançando pra outra condição e há aqueles que mesmo estagnados aparentemente estão transformando a sua condição embora se remexendo ali praticamente ali no mesmo estágio evolutivo mas estão em pleno movimento a ideia de algo parado é só uma impressão que a gente tem é como se nós olhássemos pro céu víssemos as estrelas posicionadas e acreditávamos que elas estão paradas e na verdade tem tanta coisa acontecendo dentro delas em torno delas e com elas que somos nós que estamos muito distantes e não somos capazes de perceber mas tudo está em movimento até mesmo aqueles que aparentemente estão regredindo ou estão estacionados André colocou também achei mas foi muito bom entendi muito mais vamos ler de novo Laboratório do Mundo Invisível tem bastante coisa para entender sobre o fluido mas é isso meus amigos finalizando por aqui então o nosso dá a impressão de que nós estacionamos mas na verdade a nossa condição é sempre dinâmica então mesmo parado há algo acontecendo dentro de nós e o momento certo de despertar vai fazer com que essa represa que na verdade não está parada mas ela está represando energias vai chegar o momento em que ela vai abrir e essa energia vai fluir então nós estamos na verdade acumulando experiências que vão despertar bom o próximo tema para nós aqui então é ensinamentos e dissertações espíritas começando aqui com a senhora de Gerardim então aqui então aqui para nós esse tema fica para a semana que vem e aqui é um caso em que houve uma comunicação da senhora de Gerardim que é um espírito que sempre se manifesta lá para Kardec na sociedade através da senhora Costel e houve uma certa divergência uma certa crítica na comunicação dela